É uma bela morte. Você nunca viu ondas do inferno como essas antes? Você tem sorte. Pode cair no sono observado por uma rosa abençoada pelos deuses. Eu estou perto de me tornar um deus. Round 1. Lutem! O que você acha? O que você acha? Pois é, tuveu alas! O que você acha? O que você acha? Vira agora! Chuta! Não sou eu! Chuta! 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 Hora de um bom banho! Chuta! Toma isso! Esta rosa branca é pra você! Ah! Rosa secreta! Quando esta rosa se tornar vermelha, será... A sua morte! Fácil demais! Vossas quebólicas reais! Round 2! Lutem! Foda! Cuidado! Rosa quebólicas! Rosa quebólicas! Certo! Chuta! No grupo da... Rosa agravéticas! Droga! Colhe! Vossas, piroigas! Estudando! Rosa quebólicas reais! Foda! Droga! Vossas, piroigas! Fora de um bom saio! Sangue! Ora, ora, ora! Fora! Agora você vai pro jogo! Ondas do inferno! Lute! Define! Toma isso! Esta rosa branca é pra você! Rosa secreta! Quando esta rosa se tornar vermelha, será... A sua morte! Nunca passe o demais! Vencedor! Uma rosa usada por uma armadura divina. Você não sentiu nada, sentiu? Isso foi bem divertido!